Então vamos lá, gente Vamos começar Só para o pessoal que está entrando agora Eu sou a professora Vilma, vamos trabalhar Um pouquinho de filosofia Por aqui Até as coisas normalizarem E nós pudermos voltar de novo Para a sala de aula Que é o melhor lugar do mundo Agora, principalmente, você deve estar sentindo Muita saudade de lá Vamos lá, eu preciso que vocês estejam com material Espero que todos estejam com material Vamos trabalhar um pouquinho A construção de NITSE A gênese dos valores, por favor Lá na página 12 Todo mundo? Não esqueçam da identificação de vocês Lá pelo chat, por favor, gente Nome e unidade Vamos lá Vocês trabalharam No início desse capítulo A construção de alguns pensadores Do século XVIII e XIX O NITSE vai vir justamente Nessa leva de pensadores Eu tenho aí, primeiro O mais marcante dessa parte anterior O Fikigardi Fikigardi que a gente trabalhou em sala E eu acho que todo mundo deve ter trabalhado O que falava Que tinha uma síntese bem profunda Da visão que ele tinha no mundo Do mundo Ele dizia que o mundo Nauseava, dava náuseas a ele Isso porque ele tinha uma angústia muito grande E eu lembro que nós conversamos Eu acho que todos os professores Devem ter falado de alguma maneira De onde vinha? De onde vinha essa angústia? Essa angústia vinha justamente Daquele rompimento inicial Com a religião Até então a gente tinha a religião católica Construindo, dando base Para todas as construções Tão sociais, políticas, econômicas Todas ficavam fundamentadas E atreladas às construções religiosas O que esses caras O NITSE, o Kikigardi Apesar de terem uma diferença muito grande de idade Eles têm a mesma construção Eles vão perceber o seguinte Que depois que a igreja perde Essa, que não há mais a referência Da religião O homem, de certa maneira Vai se deixando levar Somente pela construção racional Aí vocês vão me perguntar assim Mas, poxa, por quê? Como assim? Isso não é legal? É legal, o racional é legal A gente sabe que é legal Mas o que eles criticavam É que o homem Quando se deixa levar Somente pelo racional Ele vai abandonando A sua construção instintiva A sua imaginação vai sendo deixada de lado Não é? Então, essa perda dessa coisa Do instinto Da construção criativa Vai ficando Porque o homem vai se preocupando muito mais Em utilizar a sua parte racional E vai, de certa forma, abandonando os valores Instintivos e religiosos Faz sentido para vocês? Sim Ótimo Então, para que a gente comece já E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter o Nietzsche Que é o cara que a gente vai começar a ver A partir da página 12 Que vem reforçar essas construções Para vocês terem uma ideia O Nietzsche vai pegar carona Nas construções do Kiggaard E vai construir as suas próprias definições E teorias A partir do Kiggaard Lá na página 12 Eu gostaria que vocês, por gentileza Fizessem a marcação De algumas partes que são essenciais Para a gente poder discutir depois Lá no primeiro parágrafo Todo mundo? Posso? Posso? Página 12? Página 12 Lá em cima Nietzsche é a gênese dos valores A palavra gênese Diz alguma coisa para vocês? O que vocês acham de gênese? O que é gênese? Princípio Criação Origem, não é? Exatamente Então, olha só Ele fala aqui O início dessa construção É a gênese dos valores Então ele vai falar aqui Da interpretação dele Desse início Do começo desses valores De onde esses valores viriam Certo? E aí lá no início Eu gostaria que vocês marcassem Vimos que Kiggaard Criticava a razão moderna Porque ela desconsiderava A subjetividade humana Marque, por favor Professora, qual é o capítulo? O capítulo é o capítulo 13 Do módulo 5 Tudo bem? Tudo certinho, gente? E aí quando ele Vamos marcar essa parte Ele falava Ele falava que a razão Moderna Desconsiderava a subjetividade humana A gente sabe o que quer dizer A palavra subjetividade? O que é subjetividade? Uma coisa subjetiva É uma coisa que não é o quê? Definida previamente Lembra? Do subjetivo e do objetivo Objetivo Lembra que eu dei o exemplo Das provas? Questões objetivas Questões onde você tem As respostas prontas Você tem somente marcar O X Ela é objetiva Não há uma outra forma De você chegar à resposta E as questões subjetivas? Elas partem do quê? Do que você raciocina? Do que você raciocina Do que você constrói Certo? Então quando ele fala Da subjetividade humana É dessa capacidade Que o homem tem De construir Por sua própria conta Certo? Então o Nietzsche Ele vai dizer Que a razão moderna Vai de certa forma Acabar com essa coisa Do homem Criar por sua própria conta As respostas O conhecimento Certo? Vamos lá No segundo parágrafo Posso? Sim O mais feroz crítico Dos valores Da sociedade ocidental Nietzsche questionou Os pilares Que a sustentavam E aí ele vai falar Dos três pilares Que sustentavam A sociedade ocidental Que seriam A concepção de natureza Os valores morais E a ideia de Deus Marque por gentileza Esses três valores aí Os três pilares Da sociedade ocidental Que o Nietzsche vai criticar Marcamos? Sim E aí a gente vai entender Um pouquinho Olha só Quando ele fala De concepção da natureza humana Essa coisa Essa coisa Da concepção De natureza humana É aquilo que nós Somos naturalmente Aquilo que o homem É por natureza E esse homem natural Esse homem só biológico Ele é um homem Munido somente Dos seus instintos Então ele vai falar Que quando o homem Passa a ser cobrado Racionalmente Ele vai abandonando Os seus instintos É positivo É positivo É positivo Mas ele vai ver Que com isso O homem também Perde um pouco Da sua imaginação Da sua criatividade Faz sentido? Depois ele fala Dos valores morais E aí a gente vai discutir De novo os valores morais Bem rápido O que são esses valores morais? São valores construídos A partir da construção Cultural De cada povo Né? Se os valores morais Eles vão seguir A orientação cultural De cada região De cada sociedade Como é que a gente Vai estabelecer Um padrão moral? Concordam? Sim ou não? Ódio E por último A ideia de Deus Não é? Essa construção de Deus Que também De certa forma Vamos voltar rapidinho Lá nas construções Da igreja católica Ela estabelecia o quê? Que essa ideia de Deus Ela dava ao homem Um norte Uma referência E o controle social Lembra que a gente falou Que na verdade A ideia Da igreja Ela vem Vem se colocar Como aquela Que vai equilibrar O comportamento Que vai fazer Com que o homem Fique Seu quadrado Lembram? Sim, né? Sim ou não? Sim Vamos lá Essas construções Essas três construções Esses três pilares Que regem A sociedade Ocidental Vão ser questionados Por Nietzsche Tá? Vão ser questionados Por Nietzsche Marcamos aí Essas partes Vamos lá Para o Apolíneo E o Dionisíaco A mesma página E aí Antes da gente falar De a gente construir A ler e marcar Eu gostaria Que vocês me dissessem Que vocês têm noção De quem foi Quem foram Apolo E Dionísio Deuses gregos Deuses gregos Vocês conseguem Simbolizavam Simbolizavam Do Apolo E do Dionísio É exatamente isso Um era o representante Da moral Do caráter elevado O outro Era o descomprometimento Com todas as coisas Apolo Era o responsável O sério O Dionísio Era o cara Da bagunça Da esbórnia O que o Nietzsche Quer dizer Que na verdade O homem Ele é criado Por construções Das duas personalidades Que não dá Para você definir valores Tendo um homem Que está o tempo todo Tendo seu caráter E sua construção Do comportamento Misturado Com esses dois caras Com essas duas personalidades Entendam Ele não vai dizer Que o homem É como Ele vai pegar As personalidades Dos deuses E vai estabelecer Que o homem Segue Ora para um lado Ora para o outro Que o homem Pode ter Os dois lados Que a sociedade tem Certo? É essa construção Do Apolíneo Dionísico Para o livro Eu gostaria que vocês Me fizessem a gentileza De lá no primeiro parágrafo Logo Apolíneo Logo após O Apolíneo Dionísico Marcar aí O primeiro parágrafo Diz assim Segundo ele Ao instaurar O império da razão Sócrates e Platão Teriam enfraquecido E degenerado A força ativa E afirmativa Dos recinais Míticos Da tragédia E da música grega Que eram A verdadeira expressão Da alma Daquela cultura Marquem até cultura Segundo ele Até daquela cultura Lembrando a vocês Para fazerem lá Pelo chat A identificação De vocês Tá bom? Vamos lá E aí O que ele quer dizer Com isso? Quando ele fala Sócrates e Platão A gente já viu Também Desde o início Da filosofia Que os primeiros caras Que falaram Sobre conhecimento Que pararam Para falar Sobre conhecimento Partiam do seu entorno Da natureza Daquilo que a natureza Respondia Não havia conhecimento Científico Não havia conhecimento Além do Imediato Então era necessário Que eles fizessem Buscassem O entorno A construção E a resposta Para todas as coisas Tá certo? Sócrates e Platão É que vem De certa forma Mudar Sócrates Que vem primeiro Platão É discípulo de Sócrates Mas Sócrates Vem mudar Essa construção Por quê? Sócrates Vai ser o primeiro filósofo Primeiro cara A pensar E a estudar A relação do homem Com o homem Como esse homem Se relaciona Com o outro homem E em sociedade Tá? Então a gente começa Aí a ver uma ruptura Não se estuda mais Não se quer mais Não se quer mais É buscar aí O entendimento E o conhecimento Da natureza O que se quer aí É entender as relações Isso é muito Muito Mais importante Naquele momento Então O Nietzsche vai perceber Que Sócrates e Platão São os primeiros A criar aí Um corte Do homem Com aquele Seu imaginário anterior O homem agora Passa a buscar mais A sua construção social Se relacionando com ele E com os outros Até aí Tudo bem? Sim Todos estão acompanhando Está muito rápido? Está de boa? De boa Então tá bom Então vamos lá Lembrando o pessoal Que está entrando agora Para ir lá no chat Se identificar Unidade no homem Segundo parágrafo Dessa página Dessa página 12 Tem lá o seguinte Na Grécia homérica A vida era baseada No devir Na transformação constante No contato visceral Com a arte Na valorização do corpo Na despreocupação Com o desconhecido Não era assim que eles viviam Eles não viviam Somente o que estava ali Para resolver Não havia nenhum Planejamento de futuro O homem não conseguia Lidar ainda nem direito Com a natureza Lembra que eles Estabeleciam deuses Para suas construções Era o deus do amor O deus da beleza O deus da guerra O deus do oceano O homem não sabia Ainda não tinha Nenhuma construção Então essa construção Vai dar ao homem Como é que eu vou dizer a vocês Vai permitir que o homem Haja de acordo com a situação O que aparecer ali Ele resolve Ele não tem como Planejar para o futuro Qual vai ser a atitude Para essa Ou para aquela situação Ele não tem essa visão ainda Não é? E aí ele continua dizendo o seguinte Olha Ao ser humano Bastava saber-se Como ser vivente Como parte íntima Do todo cósmico E aí eu vou fazer A pergunta para vocês Saber-se como ser vivente Como parte ínfima Do todo cósmico Parte ínfima O que é ínfimo? Ínfimo quer dizer o quê? Hein, gente? Ínfimo Alguém arrisca? Ínfimo Quer dizer uma coisa que Oi? É o mais baixo Uma coisa mais baixa De todos Isso, isso Isso O ínfimo é o básico É o fundamental Aquilo que tipo Não tem assim Uma importância Tão grande Não é? E tipo E quando ele analisa O homem Se você parar para analisar O que é o homem Dentro da construção Do universo? Ele pode ser Uma parte ínfima Desse universo Certo? E aí eu gostaria Que vocês marcaram Desculpa Não havia preocupação Com o conhecimento Ou com o controle Da natureza Quando muito Elaboravam Elaboravam-se Interpretações espontâneas Do universo Por meio do mito Não era assim Que o homem vivia? Para cada fenômeno Da natureza Ele estabelecia lá Uma construção Que dizia para ele O que ele tinha que fazer Os deuses respondiam Ah, se algo acontecia Era porque Deus tal Permitia Se algo deixasse de acontecer Era porque Deus tal Tinha promovido isso ali Não era assim Que esse homem Não tinha Então esse homem Vai o tempo todo Permitir Que a vida Ele flua Ele não vai Ele não vai Querer interpretar Ele vai simplesmente Estabelecer E vai se comportar Como as coisas Ferem acontecendo E aparecendo Está certo? Marca então Para mim Por favor Nesse segundo parágrafo Aí depois Na polínea E o dionisíaco Ao ser humano Bastava saber Se como ser vivente Como parte ínfima Do todo o código Até por meio Do ritor Tem outra bolsa E a terra Tudo bem? Todos? Tudo certo? Sim Ótimo Nessa página Para finalizar A gente tem assim Para a Nietzsche Com o advento Do argumento racional E a necessidade De demonstração lógica Surgida a partir de Sócrates O saber instintivo Foi reprimido A vida deixou De estar em simbiose Com o pensamento E apartou-se dele Gente, presta atenção Quando eu falo Quando eu uso Essa construção Que eu digo É O saber instintivo Foi reprimido O que é um saber instintivo? É um saber construído a partir do quê? Dos instintos Dos instintos Não é? Então se é um prazer É como se fosse um sexto sentido É, na verdade É o seu conhecimento Sobre as coisas que você não conhece Cientificamente Que não tem nenhuma comprovação Lembra do nosso conhecimento empírico? Aquele conhecimento que a gente adquire Através das sensações? Por exemplo Esse aí é mais Como se você conhecesse Por instinto Exatamente Por exemplo Como é que eu sei Que uma superfície é quente Ou é fria? Eu não tenho que tocar nela? Não é isso? Eu posso Tem as experiências Isso As experiências sensoriais Exatamente Não é? Como é que eu sei Que alguma coisa é verde Ou vermelha? Eu tenho conhecimento de cor E a partir do meu conhecimento Eu posso olhar Através da minha visão Que também Faz parte da minha sensibilidade Não é? E identificar a cor Da que ele está Diz com aquilo Faz sentido? Sim Bastante Então vamos lá Marquem por gentileza Paranite-se com o advento Do argumento racional A necessidade de demonstração lógica Surgida a partir de Sócrates O saber instintivo Foi reprimido A vida deixou de estar Em simbiose Com o pensamento E apartou-se dele Duas palavrinhas Que eu preciso Que vocês identifiquem Simbiose Alguém sabe O que é simbiose? É junto? Isso É uma associação Tá? Então olha só A vida deixou de estar Associada ao pensamento Tá? E apartou-se dele A palavra apartar Quer dizer o quê? Dividir, né? Dividir Deparar Exatamente Então a gente Então a gente tem A construção Ele fala que Com o pensamento Racional Com essa coisa Da demonstração lógica O tempo todo Sendo cobrada O homem parou De produzir Instintivamente E desassociou O pensamento Da vida É como se O homem tivesse Que pensar O tempo inteiro De maneira Lógica Sendo Condenado A não ter Uma construção Instintiva Certo? Página 13 Por favor Gente A qualquer momento Se vocês tiverem dúvida Eu peço Que vocês peçam Para que eu volte Que eu parei Com o maior prazer Tá bom? Lembrando Para a galera Que está entrando aqui Para se identificar Com o chat Colocando nome E unidade Vamos lá Na página 13 Eu tenho aí As imagens Dos deuses Do Apolo Que representa A ordem E a harmonia E do Dionísio Que representa As paixões O excesso A embriaguez E a desordem Tá bom? Tem as duas Construções E aí Nessa página 13 Tem uma última frase Lá do início Do finalzinho Do conteúdo Do capítulo Perdão Para tudo A última frasezinha Do parágrafo Da página anterior Que diz assim O pensamento Passou a ser visto Como superior ao corpo Tá aqui bem no finalzinho Eu gostaria Que vocês marcassem Que é importante Para a gente entender Essa construção Aonde, professora? Na página 13 Lá em cima Na continuação Do parágrafo Da página anterior A última linha O pensamento Passou a ser visto Como superior ao corpo Foi? Achei Obrigada Nada Vamos lá Então ele tem aí Nítese Associa Parágrafo Logo o primeiro parágrafo Da página Nítese Associa A tragédia arcaica A Dionísio Deus grego Do vinho Dos instintos Estéticos Primitivos Alegres Transbordantes Orangiásticos E aventureiros Ligados a dança E embriaguez Nesses domínios O ser humano Pela figura do herói Buscava superar Seus homens E ter esse prático Destino no contato Conflituoso Ou harmonioso Com os deuses Então ele dá aí O exemplo Do Dionísio Esse ser tão impetuoso Que era Esse Deus Que era tão impetuoso Que de certa forma Vai fazer com que o homem Se afinize Se perceba um pouco Dentro dessa construção No parágrafo seguinte Ele vai falar de Apolo Deus da rationalidade Do comedimento Da serenidade Ordenação Clareza Equilíbrio Irracionalismo Dessa forma Para o filósofo alemão O homem grego Do período clássico Ao privilegiar O predomínio da razão Ao inventar a metafísica Ao instalar o espírito Apolíneo Teria perdido o elo Com o homem guerreiro Aristocrático Do período arcaico Dionisíaco Criando uma ruptura Que segundo Nietzsche Teria Bom A gente nem vai terminar aí O que ele está dizendo? Que quando o homem Começa a se voltar Para essa personalidade Mais ligada Às construções De Apolo Vai abandonar O seu lado primitivo Então vocês marquem Por favor Lá em cima Em Parte de Dionísio Coloque Nietzsche Associa a tragédia arcaica A Dionísio Deus grego do vinho Com os instintos estéticos Primitivos Até embriaguez Lá na página 13 Primeiro parágrafo E o parágrafo seguinte Por outro lado Identifica Apolo Deus da racionalidade Do comedimento Da serenidade Ordenação E clareza Do equilíbrio Racionalismo Até Racionalismo Paramos por aí Nesse mesmo parágrafo De Apolo Lá no finalzinho Na última linha Desse parágrafo Fala em Etos grego Alguém tem uma noção Do que seria o etos grego? Podem até marcar Por gentileza A caneta E fazer uma observação Do que seria o etos grego É o caráter moral Tá gente? Etos é caráter Etos grego É o caráter moral Tá? Caráter moral Obviamente surgido Nas construções da Grécia Antiga Parágrafo seguinte Eu tenho aí Tudo bem? Sim Apolo e Dionísio Representariam Polos opostos De uma dimensão Ao mesmo tempo Conflituosa E harmônica Com o predomínio Do espírito apolíneo Sobre o dionisíaco Razão Sobre O instinto Ou do pensamento Racional Sobre o mítico A filosofia clássica Ancorou-se em postulados Baseados em verdades Ficcionais Que cercavam energia O que me interessa De início E que vai interessar Para todos nós É logo no iniciozinho Do parágrafo Quando eu falo Apolo e Dionísio Representariam Polos opostos De uma dimensão Ao mesmo tempo Conflituosa E harmônica Até harmônica Página 14 Por favor Todos Sim Vamos lá então Lá na página 14 Eu tenho como título A genealogia da moral E aí a gente já sabe Que a genealogia Quer dizer O estudo aprofundado E justamente A gente pode até colocar Se vocês quiserem colocar Uma observação A caneta A genealogia da moral Estudo da formação Histórica da moral Que parágrafo é isso? Oi? Achei Não É o título É o título da página Gente Quem for entrando Entra lá no chat Para se identificar Nome e unidade Professora A senhora pode repetir O significado Da genealogia da moral? Estudo da formação Histórica da moral Sim, foi? Foi, obrigada Ótimo, nada Vamos lá Estudo Estudo da formação Histórica da moral Foi? Então vamos lá A gente inicia logo No primeiro parágrafo Ele fala Para Nietzsche Os conceitos metafísicos Sobretudo aqueles Que embasam a moral Devem ser investigados Profundamente Para que se revelem Suas verdadeiras raízes Conceitos metafísicos Conceitos metafísicos A gente lembra Do que é metafísica? É em terceiro Esqueci Metafísica Aquilo que está Além da matéria E ele vai falar o seguinte Nesse mesmo parágrafo Ele fala assim Em sua obra A genealogia da moral Ele busca identificar A trajetória semântica De algumas dessas verdades Consolidadas na cultura ocidental Como as noções de bem e de mal Rapidinho, gente Olha só Essa genealogia da moral É uma coisa meio complicada De se entender Por quê? A gente já sabe Que os valores morais Estão condicionados À construção cultural De cada sociedade Buscar uma origem Buscar uma genealogia É meio complexo A única coisa que a gente sabe É que existem conceitos morais De bem e de mal Agora, esse bem e esse mal Eles são o quê, na verdade? São valores que partem Do nosso próprio interesse O que é bem? Aquilo que eu quero O que é mal? Aquilo que eu quero longe Não é isso? Então, até essa construção É meio difícil É isso que ele vai querer Chamar a atenção São construções muito fechadas Que tem uma visão muito mais ampla Um garoto esqueceu de desligar o fone Aí falou assim Mãe, ela é chata pra caralho Nessa humanidade do pichão Não é pra ser seca Acontece Jesus amado Acontece Faz parte Vamos lá O terceiro parágrafo Gente, olha só Essa construção No terceiro parágrafo Nietzsche verifica Na trajetória da construção De valores Algumas etapas gradativas Aí ele vem falando Ressentimento A consciência de culpa E o ideal do ascetismo O lado esquerdo Tem ascetismo Vamos ver aí O que é pra relembrar Conjunto de práticas Que vivem Ao autocontrole Do corpo e do espírito Sim? Sim Então tá Vamos lá Essa parte que a gente vai entrar agora O niilismo É que eu gostaria que vocês tivessem mais atenção Por quê? Já pararam Já deu pra perceber Que o Nietzsche vai estar o tempo inteirinho Brigando com essas construções racionais Que tiram do homem O seu poder De Pensamento Intuição Instinto Liberdade Só por ser próprio Exatamente Essa construção de liberdade Porque de certa forma Essa construção lógica e racional Promove nesse homem A obrigação de seguir Valores Critérios Questionamentos Questionamentos sociais Coisas que são impostas De alguma forma E aí É óbvio que Nietzsche também vai ter Uma ideia existencial Muito complexa Por quê? Porque ele vai deparar com Uma sociedade Que está em transformação E uma transformação Quando esse homem Começa a perder esses valores Religiosos E vai se transformando Numa coisa meio Mecânica Para pra pensar Se a gente não percebe isso hoje Eu tô falando do século XIX Final do século XIX Meio do século XIX Mas a gente não caminhou Pro agravamento Dessa coisa meio mecânica A maioria das pessoas Hoje não se comportam De uma forma meio mecânica mesmo Né? A gente tá vendo agora Uma situação que coloca Um homem Num posicionamento Onde ele é obrigado A rever valores Né? Dentre esses valores Não está a humanidade A perda da humanidade Né? Que o homem se coloca De uma forma tão mecânica Atua de uma forma tão mecânica Que ele vai Construindo Construindo ideias Que vão dar a ele Aquilo que ele quer E ele vai percebendo Que ele vai Ele nem percebe Mas ele vai deixando De lado O outro Tá? Esse é um individualismo Individualismo Exagerado Exarcebado Que a gente tem hoje Certo? Então vamos lá Eu gostaria que vocês Fizessem a seguinte anotação Aí no niilismo Peguem uma caneta E anotem por favor Niilismo O niilismo moderno O niilismo moderno Fundamentava-se Oi, Vilma Tem alguns alunos Que ainda não se identificaram A gente Malu, João Vitor JP A gente não sabe quem é Nem qual a unidade Tem alguns ainda Galaxy alguma coisa Eu preciso identificar Por conta da chamada Gente, por gentileza Se identifiquem pelo chat Coloquem lá o nome de vocês E a unidade Eu já coloquei A Vilma tinha pedido Para escrever ele no chat A gente já tinha escrevido É, a gente já colocou Desde o início Já coloquei Já Coloquem o nome de vocês Por favor E a unidade De novo Tá bom Não Quem fez, fez Ela falou Então, gente Eu só estou pedindo Para quem não colocou Quem colocou Eu já estou ciente Ela está pedindo Para quem não colocou Deve ter gente Que não colocou E ela está pedindo Quem fez, fez Gente Mas eu estou lembrando Toda hora Quando tem gente entrando Toda hora Eu estou reforçando A ideia Tá bom Por favor Eu ditei para vocês Onde eu parei Unilismo moderno Só que eu não achei Essa parte Unilismo moderno Fundamentava-se É, eu estou editando Para vocês Uma observação Tá Fundamentava-se Entre outras coisas Fundamentava-se Vírgula Entre outras coisas Vírgula Na afirmação Dá Abram aspas Morte de Deus Fecha em aspas Entre outras coisas Vírgula Na afirmação Da Abram aspas Morte De Deus E aí O que a palavra Niilismo quer dizer A palavra Niilismo Ela quer dizer A negação Tá A ideia De que nada A negação da realidade Que nada é real Tá certo Para vocês perceberem A construção Profunda De Nietzsche A respeito Da construção social E o conhecimento Do homem Todo mundo Que estiver por aqui Entra lá no chat Quem não fez ainda Se identifica Gente A escola precisa Dessa informação E aí O que acontece Esse niilismo Segundo Nietzsche Vai ter duas Duas vertentes Uma é o niilismo Negativo E outra É o niilismo Reativo E tá na página 13 Desculpa Na página 14 No primeiro parágrafo Logo depois do niilismo Só a sobrinha aí Que tá em negrito Niilismo negativo Niilismo reativo Nesse mesmo parágrafo Gente Lá no início Desse parágrafo Coloca pra mim Por gentileza Sublinha Significa A negação Da realidade Ou seja Uma circunstância Em que os valores Considerados superiores Perdem a razão De ser E aí ele fala Dos valores superiores A ideia de verdade divina Ou de paraíso Na Idade Média Aquelas construções Da igreja Isso aí Cai por terra E o homem Começa a pensar De uma maneira Mais racional Sublinha Niilismo negativo E reativo Logo abaixo Eu tenho aí Peraí Peraí Quem estiver entrando Por favor Chat Identificação Lá embaixo Niilismo negativo Gente Nega-se a vida terrena Em nome da outra vida Sublinha Por favor No outro parágrafo Niilismo reativo Deus está morto E nós matamos Ou seja A ciência matou Deus Dessa forma Substituiu a religião Sublinharam? Rapidamente Oi? É daí É daí que vem Aquele filme Deus não está morto É uma crítica A unilismo Exatamente Perfeito Bom Nós temos Três minutos Dois minutos Para nossa aula Encerrar Eu vou parar Por aqui Nós trabalhamos Então até a página 14 Num próximo encontro A gente finaliza o conteúdo Tá certo? Mas eu gostaria De fazer uma proposta Por gentileza Lá na página 18 Rapidinho Tem o exercício 3 E o exercício 4 Vejam se vocês conseguem Vejam se conseguem construir A resposta do exercício 3 Lá da página 18 Por favor Marcaram aí? Marcaram aí? Sim 3 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 8 9 8 9 10 6 A gente vai encerrar Por agora E aí a gente marca Um próximo encontro Para terminar o conteúdo E fazer a correção Desse exercício Procurem pensar direitinho Na resposta da questão Tá bom? Por hoje é só Cristina, alguma coisa? É só a questão 3? Só a questão 3 Tá bom Então até o próximo encontro Tá bom, gente? Um prazer estar com vocês Tchau, tchau Tchau, professora Tchau, tchau Tchau, tchau Espero em breve estarmos juntos Com certeza